Bem, ao nosso lado, chegou o Marquiori aqui, vamos conversar com o treinador da portuguesa aqui e os nossos colegas de imprensa. Boa tarde, você considera esse jogo um bom jogo da portuguesa? Considero o primeiro tempo um muito bom jogo, tivemos chance de fazer dois, três gols. Nós precisamos ter a consciência para analisar futebol. Então, futebol muitas vezes a gente pega e fala, ah, porque entrou com três zagueiros. Primeiro tempo foi quase 60% de posse de bola e três chances para matar o jogo e mais uma de bola parada. Então, por aí se diz, é um ponto importantíssimo. Nós temos que ter humildade de pés no chão de sabermos que a gente veio enfrentar uma grande equipe, um concorrente direto e que nós tínhamos que somar aqui. Portuguesa não vai sair ganho de todo mundo de qualquer jeito não, gente. E para o Rio Claro, você acha que a equipe, você já tem uma noção de como você pretende escalar a equipe? Já sabe alguma coisa do Rio Claro? Ou é essa semana que vai dizer isso aí? Não, essa semana. Vamos começar a pensar no Rio Claro a partir de hoje, né? Vamos começar a pensar no Rio Claro a partir de hoje. Vamos ter calma, vamos ter tranquilidade, melhorar, termos a melhor estratégia para o Rio Claro. Tivemos problema com o Roger, tivemos jogadores que vêm daquela quarta-feira época com dores que a gente não conhece. Então, assim, gente, a gente tem que ter muito equilíbrio para as coisas, muita tranquilidade. E pouco a pouco as coisas estão acontecendo. São cinco jogos sem perder. Marquiori, boa tarde para você. Portuguesa teve dois tempos distintos no jogo do Atibaia. Um primeiro tempo muito ruim e a recuperação na segunda etapa aconteceu aquilo que a gente viu. Uma coisa que não vai acontecer nos próximos 20 anos, né? Aqui foi diferente. Aqui, Portuguesa muito bem no primeiro tempo e no segundo tempo ela não manteve essa constante. O que está acontecendo para fazer esse time jogar por igual ao longo dos 90 minutos, ou seja, os dois tempos de jogo? Estamos tentando buscar esse equilíbrio maior, né? Então, o que nós sabíamos e planteamos para esse jogo? Pelos problemas que nós tivemos de situação física, Roger, algumas outras opções que estávamos com o nosso fisiologista que teve problemas maiores de dor. Tempo de recuperação não existiu, né, gente? Acabou o jogo quarta-feira, 10 e pouco, 11 horas da noite e já jogar hoje, 3 da tarde, né? Então, o que nós estamos precisando? Faltou matar e faltou esse equilíbrio que eu concordo com você no segundo tempo. Porém, no segundo tempo, o que nós começamos? Por um jogo muito mais reativo, né? De eles saírem e a gente ter o contra-ataque. Porém, não encaixou essa situação, né? Então, eles tiveram, mas nós não conseguimos ter a situação do contra-ataque. Então, precisamos equilibrar um pouquinho mais isso. Só que, ao mesmo tempo, nós estamos no momento do campeonato que nós temos que jogar pela pontuação. Isso é fundamental. Então, você tem horas que você vai conseguir os três, se não, você tem que somar um para que você consiga manter aí esse equilíbrio da parte de cima da tabela ali, dentro do G8, próximo, para que sempre você possa depender de si mesmo. Portuguesa, nos dois jogos que fez, você usou as três substituições. Lá contra o Atibaia, fez as três substituições e aqui também, em Osasco, trabalhou com as três substituições. Muitos questionamentos sobre o Edson, o porquê do jogador da portuguesa não vem sendo utilizado. Sabemos que você utiliza o Jorge Eduardo, agora vem utilizando o Lucão. Tem algum problema entre o Edson com o treinador ou não? Taticamente, definindo isso, taticamente, ele não faz parte dos planos ao longo dos 90 minutos ou ainda não está 100% pronto para jogar os 90 minutos ou até entrar para jogar. Não, vamos lá. O Edson é um menino fantástico, não tem problema algum. Pelo contrário, eu adoro ele, menino fantástico. Porém, hoje nós tivemos que segurar, uma das substituições seria ele, nós tivemos que segurar por conta do Kaique, que estava com dor muscular, lesionado. Tanto é que ele tinha pedido para sair mais cedo, a gente conseguiu segurar um pouquinho mais, né? Aí você tinha no jogo o Léo e o Toledo com cartões amarelo, aí depois teve o Magrão. Então você tem que ter equilíbrio para essas coisas. Não é exatamente, inclusive o Toledo foi o terceiro. Então você não pode sair de qualquer jeito, então tem que ter tudo um equilíbrio e tem tudo um porquê. Mas não tem nada disso, não, e o Edson é muito bem quisto e vai ser muito bem utilizado. Marqueora, sobre o objetivo da portuguesa na competição. Você tem um objetivo simples e direto de só classificar a portuguesa no G8 e aí depois disputar um novo campeonato? Ou você pretende, ou você almeja realmente ali um G4 para ter uma condição melhor na próxima fase? Não, não, eu almejava primeiro era tirar a portuguesa do rebaixamento. É isso que nós não podemos esquecer, gente. Eu cheguei aqui e a portuguesa estava usando de rebaixamento. Agora nós já estamos achando que nós somos o melhor que todo mundo. Não, vamos pouco a pouco. Nosso primeiro objetivo é o G8. Estamos dentro deles, estamos ali, estamos nessa situação. Então vamos com calma para que a gente consiga primeiramente entrar. Essa é a situação de um campeonato tão difícil e equilibrado quanto esse. Por quê? Porque depois que você classifica é um outro campeonato. São quatro jogos que não são quatro, são dois. Senão você não consegue nem fazer os seus dois últimos também. Então tem que ter muito equilíbrio, muita coerência nas coisas para que você consiga pegar isso. O que nós não podemos nos esquecermos é de como nós estávamos e aonde nós estamos hoje. Então com esse equilíbrio nós estamos conseguindo avançar sempre degrau a degrau. Fala um pouquinho do Roger Gaúcho. Roger Gaúcho participando das últimas apresentações da portuguesa e hoje nem nos relacionados ele esteve por aqui. Aconteceu alguma coisa com o jogador, alguma lesão, algum problema? Pode falar para nós? Sim, ele lesionou o pé. Esse que foi o nosso problema. Roger Gaúcho lesionou o pé, então a gente não conseguiu. Tivemos que cortar ele ontem, nas vésperas de embarcar para a concentração. Então esses problemas vão te aparecendo, vão te mudando e você tem que ir solucionando. Sem tempo, sem nada. Então por isso que eu falo. Temos que ir pouco a pouco, sentindo o que é cada momento, cada jogo. Para aí sim a gente tentar o nosso objetivo. Aí o treinador Fernando Marchiori, treinador da Lusa. Valeu, Fernando.